Fala galera! Beleza gente? É o seguinte, é o seguinte, temos aí a UEFA Champions League, né, com a temporada desse ano agora, essa atual temporada 2020-2021 com os grupos definidos e nós temos aí um confronto, meu amigo, logo de cara, só Champions mesmo, né? Vai, roda a vinheta que eu quero falar sobre esse negócio, vai, roda aí! Fala galera! O espaço é informalidade, tá? Então assim, não espera muita coisa mirabolante aqui não, tá? Mas, mas, aqui é coração de mãe, aqui é democrático, aqui é um espaço bacana, livre pra você falar, opinar, fique à vontade. Então, peço aquele praxezinho do YouTube, né? Esperto, né? Você tem aqui, ó, aqui no cantinho aqui tem um botãozinho que eu sempre deixo aqui pra você, é, é, pra você se inscrever no canal, badala sininho, toda vez que eu colocar um vídeo novo no canal, você aí receber as notificações, né? O YouTube também, né? Ajuda o YouTube, o algoritmo do YouTube também a recomendar o vídeo pra vocês aí, né? E pra mais pessoas, né? Dando like, dando dislike, comentando, compartilhando, meu, fica à vontade, beleza? Fica à vontade, aqui é coração de mãe, já falei isso aqui, que é democrático, tá? E rumo a 10 milhões de inscritos, que maravilha! Ai, meu Deus do céu, Felipe Neto, você se cuida, cara, tô chegando, tô chegando. Galera, é o seguinte, é o seguinte, primeiro, se caso vocês ouviu um barulho de fundo aí, é que o pedreiro tá aqui na frente, aqui no portão da minha casa, ele tá fazendo um reparo ali, tá? Então, se caso eu ouviu um barulho de fundo aqui, ele tá mexendo lá, tá? Eu tentei dar rapidinho fazer esse vídeo aqui pra pegar a folga dele. Mas então, vamos lá, galera, é o seguinte, é o seguinte, tivemos hoje, aí agora há pouco tempo, agora eu tô gravando esse vídeo agora mais ou menos umas 3, 4 horas da tarde, e temos aí no começo da tarde aí a definição, né? Dos grupos da Champions League para a próxima dessa atual temporada, né? 2020, 2021, né? Que já tem aí, já vai começar agora em... eu tô gravando esse vídeo aqui no dia do sorteio, né? E já daqui a 3 semanas aí, dia 20, 2021, nós vamos ter aí já a primeira rodada, né? E vai ser uma sequência de 3 semanas seguidas, né? 3 semanas, né? Assim, seguidas de jogos da Champions, né? Dos 3 primeiros jogos, as 3 primeiras rodadas, aí tem um espaço ali de 2 semanas e depois já volta, já com mais 3 semanas seguidas também, já, é, outubro, novembro e dezembro ali, bastante intenso, né? Com vários jogos da Champions aí. Então a primeira fase matando, tá? E matando logo de cara. Tem que ser também, né? Tem que ser mais corrido, né? Normalmente é mais passado, né? E também a própria final... a... depois do dia em outubro, em dezembro, vai ter o sorteio, né? Do mata-mata, que já vai ser em fevereiro, tá? Aí mantém o padrão. Mas até então, né? Por causa dessa estrutura toda, essa coisa maluca acontecendo aí, né? Essa paralisação toda, essas coisas todas aí, vai ter 3 rodadas seguidas então, né? Finalzinho de novembro, ô meu Deus, finalzinho de outubro e comecinho de novembro, 2 semanas de espaço e depois mais 3 semanas seguidas também, em novembro e dezembro, pra fechar essa primeira fase, cara. E, meu, cada grupo da hora, cara! Meu Deus do céu, eu adoro a Champions, eu amo a Champions League, cara! É um campeonato maravilhoso! Então eu vou falar aqui os grupos, tá? Que ficaram, né? Como que vai ser os 8 grupos... Opa, 8, né? São 8 grupos que tem aí definidos aí. E também já dá o meu pitaco aqui, quem que eu acho que vai passar. Olha aqui, que maluco! Aí depois lá no final eu volto e falo de novo quem que passou e tal, tal, tal. E outra coisa também, eu vou fazer, eu quero fazer um vídeo também, a cada semana, cada... Sempre que tiver a rodada, eu vim aqui fazer um vídeo pra gente comentar a rodada, tá? Então cada rodada da Champions eu vou fazer um videozinho aí, vai ficar legal também. Beleza? Então vamos lá, vamos lá. Vamos rapidinho aqui pra gente já falar aqui que tivemos aí então um sorteio, né? Um sorteio cheio de pompa, aquela coisa, tudo bem que foi mais, né? Mais limitado ali. Alguns jogadores, a maioria dos jogadores não estavam lá, né? Só o... acho que só o pessoal do Bayern de Munique mesmo que tava lá ao vivo, né? O resto é tudo por conferência. Então vamos lá. Como é que ficou, cara? Vamos lá. Minha colinha aqui, tá? Então vamos lá. Os grupos são os seguintes. Grupo A, né? O Bayern de Munique é o cabeça de chave. Aí temos também o Atlético de Madrid, da Espanha. O Real, o Real, o RB Salzburg, né? O Red Bull Salzburg, da Áustria. E o Locomotiv Moscou, da Rússia. Cara, cara, que grupo é esse, meu amigo? O Bayern de Munique aí, né? Pegando esse grupo aí, um grupo encardido, hein, cara? Um grupinho complicadinho. Assim, acho que o Bayern vai ter um problema pra passar, não. Mas é um grupo complicado, cara. É um grupo complicado aí, tá? Eu vou falar o grupo e já faço análise embaixo, tá? Logo na sequência, tá bom? Então vamos lá. Então esse grupo aí, cara, eu acho que... Assim, os favoritos são, sem dúvida nenhuma, o Bayern e o Atlético de Madrid. Apesar que o Atlético de Madrid me decepcionou muito na última temporada. Agora tá com o Suárez lá, né, cara? Agora o Suárez tá lá, tá metendo gol. Aquele padrãozinho dele, né? Aquele jeito dele lá. Então, é óbvio que são os dois favoritos do grupo. Eu acredito na classificação dos dois, tá? Realmente acho que os dois devem passar. O Bayern mudou aí. Perdeu agora, né? Meio de semana. Até coloquei no blog lá. Tomou a piaba aí do... Do Ralf Hein, mas já ganhou também a Copa da Alemanha lá contra o Borussia. Já voltou ao normal. Já voltou ao normal. Foi um deslize. Um deslize do Bayern. Mas, assim, o Bayern é o grande favorito do grupo, sem dúvida nenhuma. É o favorito de apanhar a Champions de novo, né? Essa é a verdade, né? Mas a gente sabe que no começo tem muito... Muita coisa pode mudar até o ano que vem, né? Mas o Bayern, sem dúvida nenhuma, entra como o grande favorito aí defendendo o seu título, né? Que o ano passado gabaritou a Champions, né? Então, eu acho que são os dois favoritos do grupo. O Red Bull Salzburg e o Lokomotiv são duas equipes... Assim, o Red Bull perdeu muito, né? Teve a saída, né? Na temporada passada fez uma boa primeira fase, né? Mesmo ficando em terceiro do grupo. Fez uma boa... Complicou ali a vida do Liverpool, por exemplo, né? Mas é um time que eu não acredito que deva ter... Que vai ter muita resistência, não, tá? Perdeu o Haaland. Perdeu aquele japonês também. Esqueci o nome dele. Eu coloco na edição aqui o nome dele. Esqueci o nome dele. Que também foi pro próprio Liverpool, até, né? Mas é muito bom jogador também. Bom jogadores, mas eu acho que o Red Bull Salzburg, acho que não tem muita força, não. Tá? Então, pra mim aí... Esses dois vão brigar por uma vaga na Liga Europa, tá? E o Bayern de Burrique e o Atlético de Madrid são os grandes favoritos. Eu acho que devem passar, tá? Depois nós temos o grupo B. Esse grupo B aqui... Cara, assim, eu acho que não tem nenhum grupo da morte, cara. Mas é um grupo bem enroscado esse grupo aqui, cara. Real Madrid, o Shakhtar Donetsk da Ucrânia, a Internacional da Itália e o Borussia Mönchengladbach da Rússia. Desculpa, da Alemanha, tá? Rússia é da Alemanha. Cara, esse grupo aqui é um grupo que o Real Madrid, sem dúvida, o grande favorito, né? Eu acho que é o favorito pra ganhar esse grupo. É o cabeça de chave, né? E sempre o Real Madrid favorito, né? Não tem jeito. Mesmo não passando pra uma fase, assim, né? Das melhores aí. Mas é um time... Tem time pra passar. Eu acredito nesse grupo. Eu acho que eu vou de Inter dessa vez, cara. Acho que a Inter fez uma temporada... Apesar de ter sido eliminada na última temporada... Na última Champions. Logo na primeira fase. Mas é uma... A Inter é um time muito conciso. Um time bem interessante, né? Tem agora o reforço aí do Eriksen, que não tava no começo, né? Na primeira... Na primeira fase da Champions. O ano passado. Acho que é um time bem interessante. Inclusive foi finalista da Liga Europa, né? Então, acho que a Inter, pra mim, é a segunda força. Acho que passa. Apesar de que o Borussia Mönchengladbach é um time bem chatinho de enfrentar, cara. Vem jogando na Alemanha. Mas eu acho que deve dar os dois. Acho que não tem muito problema, não. Vamos pro terceiro grupo. O grupo C. O Porto de Portugal. O Manchester City da Inglaterra. O Olympiacos da Grécia. E o Olympique de Marseille da França, cara. O Manchester City, mais uma vez, deu sorte. Deve ter sorte no sorteio, né? Mais uma vez aí o Manchester City deu sorte. Não deve ter problema nenhum pra passar nesse grupo. O Manchester City é muito mais time que esses três aí, tá? Acho que a outra vaga pode ficar ali entre o Porto e o Olympique. Acho que o Olympique tem uma equipe boa, uma equipe bem montada, né? Mas eu ainda acho que o Olympiacos é sem dúvida nenhuma o azarão do grupo, né? É aquele time que é o franco atirador, né? Quem perder ponto pra ele vai ter problema, tá? Mas eu acho que... Pra mim acho que vai ficar... Eu arrisco aqui. Acho que o Manchester City e Porto, cara. Eu acho que eu vou de Manchester City e Porto nesse grupo aqui, tá? Vamos lá. Grupo D. Liverpool, Ajax, Atalanta e o... Esse time aqui é difícil de falar o nome, cara. Que é o time da Dinamarca. É o Liverpool da Inglaterra, né? O Ajax da Holanda. A Atalanta da Itália. E o Midland da Dinamarca. É sem dúvida nenhuma a grande zeba desse grupo. É um time bem armado, bem montado, com uma estrutura interessante. Mas, meu, não faz frente pra nenhum desses três times aí. Eu acho que o Ajax tem que ficar espertíssimo com a Atalanta. A Atalanta, lembrando que foi quarta de final da temporada passada. E, cara, complicou a vida do Paris Saint-Germain. Lembrando que tava classificado até os 44 do segundo tempo pra semifinal. E que tomou a virada nos acréscimos do Paris Saint-Germain. Então, assim, é um time que tem que tomar muito cuidado. O Ajax é um time bem montado, né? Tem aquele menino que era do São Paulo, que você tá comendo a bola lá, né? O Anthony. Tá jogando pra caramba lá. Mas é aquele negócio, né? Jogar na Holanda é uma coisa. Quando você enfrenta os adversários europeus, hoje é uma outra história. O time se enfraqueceu bastante daquele time da temporada retrasada, né? Que foi semifinalista. Perdeu lá pro Tottenham. Tinha lá o Van Der Beek, o De Jong, o Ziyech. Tudo já saíram esses caras. Todos esses caras que eu tô falando aqui já saíram do time. O menino lá, o zagueiro lá, o De Ligt, né? Que foi pra Juventus. Então, o time já se desfez, né? Então, acho que... Eu não acredito que o Ajax passa, não. Eu arrisco a Atalanta. Eu acho que a Atalanta pode, mais uma vez, aí, fazer um bom trabalho. O Liverpool é o favorito do grupo, né? O Liverpool... O Liverpool, olha, eu não me surpreenderia se ele gabaretasse esse grupo aí, cara. Não me surpreenderia mesmo, cara. Não me surpreenderia mesmo. Apesar de ser difícil de enfrentar a Atalanta. Mas não perderia disso, não. Grupo E, tá? Grupo E. Sevilha, Chelsea, Cras... Sevilha da Espanha, Chelsea da Inglaterra, Crasnodar da Rússia e o Rennes da França, cara. É óbvio que o grupo tá ali, mais entre o Sevilha e o Chelsea, né? Que são as duas forças do grupo. Sevilha é o atual campeão da Liga Europa, né? O Chelsea é o time que se reforçou bastante, né? Nessa temporada. Timo Werner, o Harvets, né? Aquele menino alemão também que é muito bom. O próprio Ziyech, né? Que era do Ajax, né? Que eu acabei de falar agora. Então, assim, cara. Eu acho que são as duas forças do grupo. Eu acredito nos dois. Acho que não deve... Eles não devem ter muitos problemas. E aí o Crasnodar e o Rennes vão brigar ali pela vaga na Liga Europa, tá? O Crasnodar é um time bem armado, cara. Eu acho que... Assim... Eu acho que não vai ter problema o Chelsea e o... E o Sevilha pra enfrentar esses times aí, não. Mas o Crasnodar é um time... Pra não jogar lá na Rússia, cara. Ó, tem que ficar esperto. Que é um time bem armado, tá? Mas não mais do que isso. Não mais do que isso, tá? Não vejo muita coisa diferente, não. Grupo F. Grupo F. Zenit, São Petersburgo, da Rússia. O Borussia Dortmund, da Alemanha. Lazio, da Itália. E o Klubbrud, da Bélgica. Adoro falar Klubbrud. Bacana. Bacana. Aí o Cranho fala Bundesliga. Adoro falar, cara. Acho legal, bacana. Vai. Então, lá. Então, lá. Cara, esse grupo, cara. O Borussia Dortmund também. Outro que deu sorte, cara. Outro que deu sorte. Acho que não vai ter problemas o Borussia Dortmund. O Zenit é um time que tá ali no momento... Tá na cabeça de chave. Muito pra aquele negócio do... De ser, né? Do ranking lá da UEFA. De coeficiente. Que a Rússia tá melhor. Que não sei aquela coisa toda. Aí tá na cabeça de chave. Mas eu aposto nesse grupo. No Borussia Dortmund e na Lazio. Tá? A Lazio é um time muito bom. Mas muito bom mesmo. É um time que fez frente pra Juventus na última temporada. No campeonato italiano. No Cáutio. Tem o Imobili. Que é um ótimo atacante. Tá? É muito bom jogador. Tá? Então eu acho que a Lazio é um time bem acertadinho. Bem montadinho. É um time que é muito equilibrado. Certo? É aquele time assim. Que não é um time pra dar espetáculo. Mas é um time muito difícil de ser batido, cara. Eu aposto na Lazio. E olha. A Lazio... Até assim, olha. Quem enfrentar a Lazio. Principalmente jogando lá em Roma. Lá na Itália. Vai ter problema. É claro. A gente sabe também que esse negócio sem torcida também. Aí dá uma diminuída a isso. Mas, cara. A Lazio é um time bem interessante. É um time difícil. O chamou do time encardido. Sabe aquele negócio de time encardido? É a Lazio. Tá? Vamos lá. Grupo G. Grupo G. Até a capinha do vídeo desse vídeo aqui. Tá os dois lá. Tá os dois. Eu coloquei... Tem que colocar, cara. Tem que colocar. Meu amigo. Juventus da Itália. Barcelona da Espanha. Dinamo de Kiev da Ucrânia. E o Ferencvaros da Hungria. Você nem olha pro Ferencvaros e pro Dinamo de Kiev. Você tá olhando pra Juventus e Barcelona. Pra Cristiano Ronaldo e Messi. É isso que você quer ver. E você tá de olho nos dias que vão ter lá. Juventus versus Barcelona. E Barcelona versus Juventus. Tá? É óbvio que você vai ver que ele vê esses dois se enfrentar. Ah, eles se enfrentavam pra caramba. Quando eu tava no Real Madrid. O Cristiano no Real Madrid e o Messi no Barcelona. Beleza. Quando eu tava na Espanha o Cristiano Ronaldo. Mas agora, cara. Na Europa. Entendeu? Os dois ali. Os dois times precisam se provar. A Juventus tendo aí... Foi eliminada pelo Lyon na última Champions. Tendo que falar que... Sim. Domina a Itália. Mas precisa mostrar que tem força fora. E a Juventus precisa se provar. E o Cristiano Ronaldo também já tá nos 35, né, cara. 35 pra 36. Então já também tem que, né... Talvez... Acho que não vai ser a última Champions dele. Mas, cara... Tem que mostrar, né? Então realmente o Cristiano Ronaldo tá ali. A Juventus, né... Teve até essa troca, né? Tem esse negócio da troca também, né? Que o Pianic foi da Juventus pro... Pro... Pro Barcelona. E o Arthur veio do Barcelona pro Juventus. Tem mais essa ainda. Tem mais essa ainda, cara. Então, quer dizer, cara... E o Cristiano Ronaldo de um lado é o Messi do outro. Só isso. Só isso. Só isso. Logo na primeira fase da Champions League. Só isso. Ai, Champions League maravilhosa. Ai, meu Deus do céu. Como eu amo esse campeonato. Então, cara... É isso que nós vamos ter. É óbvio que são as duas forças do grupo. Eu não acredito em nenhuma outra classificação que não seja a Juventus e o Barcelona classificados. Ai, o primeiro e o segundo vai depender de como que eles vão se enfrentar. E também, como que vai ser o confronto com esses dois aqui. Por quê? Porque o Dinamo de Kiev e o Ferencvaros, é óbvio que não vão ser coadjuvantes nesse grupo. Mas, vale lembrar, o Ferencvaros é um time que tem uma... Tá voltando agora pra Champions League. Ele tem uma história bem interessante, esse time do Ferencvaros. Seria até bacana fazer um vídeo sobre o Ferencvaros. É bem interessante a história desse time. E, cara, é um time que... Assim, tem uma equipe bem montada. Uma equipe bem arrumadinha. Bem certinha. Ó, fica atento. Eles vieram da primeira. Olha só. Da primeira eliminatória. Primeira fase. Foram três fases eliminatórias. Vieram da primeira. Tá? E foram ali passando e chegando nessa fase de grupos aí. Beleza? Então, é um time bem interessante da gente ver esse Ferencvaros. Mas, sem dúvida nenhuma, Juventus e Barcelona são os favoritos do grupo. E pra fechar, o último grupo. O Paris Saint-Germain. Da mesma forma que o Manchester City normalmente leva sorte. Pelo menos nas últimas duas agora, leva sorte no sorteio. O sorteio nunca é muito bacana com o Paris Saint-Germain. Você reparou isso aí, cara? Nunca é muito bacana. E dessa vez não foi de novo, né? Vamos lá. Paris Saint-Germain da França. Manchester United da Inglaterra. Tá voltando pra Champions. Ficou a última temporada fora. Volta agora. O Manchester United. O RB Leipzig, da Rússia, da Alemanha. E o Istambul. Esse aqui eu preciso ler, cara. É Baza... Baza Sekhir. Acho que é isso mesmo. É o Istambul. É o campeão turco. É o atual campeão turco, tá? Cara, sem dúvida é o grande coadjuvante desse grupo. E aí nós temos três times aí brigando por duas vagas, tá? Assim, o Leipzig perdeu? Realmente? Perdeu algumas peças importantes? Perdeu. Realmente o time Werner, né? Que é a sua grande estrela ali. O seu grande atacante perdeu. Só que o time ideal é um time bem montado. Chegou na semifinal na última temporada. Né? É um time bem arrumadinho. É um time que tem uma proposta de jogo bem interessante da gente ver. É um time difícil de ser batido. Enfrentou, inclusive, o Paris Saint-Germain. E o Paris Saint-Germain teve dificuldade com esse time aí. Teve problema pra enfrentar esse time aí. Não foi uma semifinal. O time do Leipzig foi 3x0 o Paris Saint-Germain. Mas o Paris Saint-Germain, o time do Leipzig é um time complicado. Um time complicado. Então, assim... Eu vejo realmente aí... Olha, aqui tem um pouco do coração também, né? Eu vou torcer pra caramba pro Manchester United. O United tá com um time bem organizado. Vem o Van Der Beek agora pra preencher aquele meio campo ali. Apesar de que a dupla de zaga do United é uma dupla de zaga que não inspira muito a confiança. A dupla titular, né? Porque tem também os reservas que entra o Phil Jones. Quando o Phil Jones entra, meu Deus do céu, meu coração aperta. Mas, ó, tem o Maguire, né? Que é o inglês. E o sueco, que é o Lindelof. Mas são dois zagueiros, assim, extremamente inconstantes. Primeiramente o Lindelof, cara. O Lindelof é... O Lindelof é aquele cara, assim, que ele consegue fazer uma grande partida e na segunda faz uma péssima partida, assim. Ele é muito de pico, cara. Ele é incrível. O rendimento dele parece aquele eletrocardiograma, sabe? É incrível o Lindelof, cara. Faz uns pênaltis besta, dá umas falhas... É bom zagueiro, é bom zagueiro, tá? Mas é um... Né? Então, assim, mas o time do Manchester United, eu vou com o coração aqui, cara. Eu vou com o coração. Pra mim, passa Paris Saint-Germain e Manchester United. Mas... Fica de olho no Leipzig. Pra mim, eu acho que é o único grupo aqui em que eu falo pra você que tem três times com reais chances de passar. Tudo bem que tem o grupo também do Zenit. Acho que o grupo do Zenit e do... Do Zenit, desculpa. O grupo do Sevilha, também eu acho que a gente pode até... Não, não tem nada a ver com o que eu tô falando, cara. Esquece o que eu falei. Esquece o que eu falei, esquece o que eu falei, tá? Eu acho que é o único grupo mesmo que você pode falar assim, ó. Tem três times aqui com condições básicas de passar, tá? Ali você pode ter um equilíbrio. O grupo do Zenit mesmo pode ter um equilíbrio ali e tal, né? Com o Zenit e a Lazio e tal. Apesar de que eu acho que a Lazio passa. Acho que não vai ter muita coisa, não. Tá? Mas acho que pode ter um equilíbrio ali. Agora, o Ajax também. Liverpool, Ajax e Atalanta. Também tem essa... Aí é isso que eu queria falar. É isso que eu queria falar. Então, Liverpool, Ajax e Atalanta. Também acho que tem os três sem condições de passar. Agora, esse também tem, né? O Paris Saint-Germain. Acho que é mais equilibrado ainda. Paris Saint-Germain, Manchester United e Leipzig. Eu vou de Paris Saint-Germain e Manchester United, tá? Pode me cobrar depois, tá bom? Pode me cobrar depois, certo? Mas eu não me surpreenderia se o Leipzig chegasse... Passasse até em primeiro pra se bobear. Até em primeiro nesse grupo aqui, tá? Não seria nenhum absurdo. Beleza? Então, tá vendo que o negócio tá muito louco, né? Tá da hora. Tá bacana. Champions League é muito louca. E daqui a duas semanas já tem... Não, três semanas. Três semanas já temos aí... Três semanas, tá? Já temos Champions League aí pra torcer e... Meu Deus do céu, adoro esse campeonato. Gente, também tivemos nessa cerimônia de sorteio a definição dos jogadores, dos melhores jogadores de cada posição, dos seus setores, né? Ali. Então, nós tivemos, no caso dos homens, né? Dos homens, tanto o futebol feminino como o masculino, tá? Então, masculino, nós tivemos o goleiro foi o Neuer, né? O Neuer do Bayern de Munique. O defensor, né? Foi o... O Kimmich, né? O Joshua Kimmich do Bayern de Munique também. Meio campista, o Kevin De Bruyne do Manchester City. O atacante, o Robert Lewandowski também do Bayern de Munique. E o técnico, o Hans Flick do Bayern de Munique também. E o melhor jogador, né? Conselhado o melhor jogador, a grande estrela, o grande... O atleta da temporada, o Robert Lewandowski do Bayern de Munique. Beleza? E nas mulheres, também nós tivemos, aqui eu vou ter que ler, tá? Nós tivemos aqui, ó... A goleira, foi a goleira francesa, a Sarah Bonhard, tá? Que é a goleira do Lyon. O Lyon também, na verdade, foi quase todas aqui do Lyon, tá? Depois nós tivemos também a melhor zagueira, que foi a Wendy Hennard, que é a zagueira também do Lyon e da seleção francesa. Muito boa essa zagueira, cara. Eu fico impressionado com essa zagueira, cara. Eu vi a Copa do Mundo lá, falei, cara, meu Deus, a mulher vai lá na frente, faz gol. Negócio impressionante, cara. Também teve a... Ela foi a melhor defensora. A melhor meio campista foi uma alemã. Ela é húngara, mas tem na solidariedade alemã, joga pela seleção da Alemanha, que é a Jennifer Marozan, tá? Ela ganhou. E a atacante foi a dinamarquesa Penil Harder, tá? Ela jogava na última temporada, ela jogou no Ruwolfsburg da Alemanha e ela se transferiu agora para o... Ela se transferiu para o... Para o Chelsea. Chelsea da Inglaterra. E a Marozan, ela era do Lyon e foi para o Manchester City também da Inglaterra. E o melhor treinador foi o treinador do Lyon, tá? O treinador do Lyon, que é o Jean-Luc Varsour, tá? Ele foi o campeão da última Champions League com o Lyon, beleza? Então, galera, é o seguinte. Tá aí a Champions. Tá aí a Champions. Muito legal. Ó, outra coisa também, gente. Eu recebi aqui, já vou até dar um spoiler aqui para vocês. Eu vou fazer um vídeo aqui, uma galera já me pediu aqui, para fazer um vídeo sobre futebol feminino, tá? Então, eu vou abrir espaço aqui no CMF. Gente, é canal Mundo Futebol. Então, tem que falar aí, futebol feminino é muito bacana. Eu gosto de ver futebol feminino, cara. Eu acho muito bacana, tá? Então, também vou abrir um espaço aqui. E lá no blog também, vou abrir espaço. Sempre falar de futebol feminino também, tá? Então, não é só o masculino que eu estou focando, não. Então, eu vou abrir espaço aqui para o futebol feminino que merece. As mulheres jogam muita bola, tá? E são exemplos de atletas dessas mulheres aí, beleza? Então, vou fazer vídeos aqui sobre futebol feminino também, beleza? Então, tá aí a Champions League. Que maravilha! A Champions da Champions! Adoro a Champions League! Ela tá de volta com esses grupos todos aí que eu falei aqui para vocês. Meu, que da hora que vai ser. Tô muito afim de ver esses jogos. Daqui a três semanas ela tá de volta. E, meu, coloca aí nos comentários o que você acha. Se você concorda com os meus pitacos aqui. Lembrando que, como eu falei no começo do vídeo, eu vou fazer um vídeo a cada rodada. A cada final de rodada da Champions. Eu vou vir aqui fazer um vídeo para a gente discutir a rodada, tá? E é só aguardar agora. É só aguardar. Beleza, gente? Então, fiquem com Deus. Grande abraço para vocês. Beijo no coração de vocês. Muito obrigado por mais uma vez na moral que vocês me dão. Faz aquele praxizinho todo aí do YouTube que você já sabe, que vocês conhecem, tá? Assina o canal aí, badala sininho. Fica à vontade, faz o que vocês quiserem. Comenta à vontade. Comenta, comenta. Eu tô aqui, quero ouvir. Tô sedento de vontade de ouvir vocês. Tô sedento de vontade, tá? Galera, beijo no coração. Grande abraço. The Champions tá de volta. E até o próximo vídeo. Valeu. Fui! E até o próximo vídeo.